Fala galera, beleza? Aqui quem fala é a Heliidade, trazendo o método pra vocês E bom galera, hoje eu estou aqui pra estar trazendo nosso terceiro episódio Nosso quarto episódio da nossa incrível série de O Aventureiro, beleza galera? E bom galera, nunca te desinscrevesse de hoje, pra começar já, é o Electrocraft, né? É um canal muito importante aqui pro nosso canal também E é ele, né? Então, obrigado aí por ser útil aqui pro canal, beleza? Bom galera, no último episódio a gente tinha feito a nossa... Deixa eu só posicionar a câmera aqui direito, acho que agora tá bom E galera, eu domei um cachorro, né? Como vocês estão vendo aí Eu domei um cachorro E eu quero que vocês deixem o nome pra ele Aí na descrição do vídeo que eu vou estar aceitando, beleza? Bom, no último episódio a gente tinha feito a nossa casinha e a nossa fornalha, beleza galera? Bom, nesse episódio a gente vai fazer a nossa drill, né? Nossa drill, que vai ser bem útil aqui pra poder minerar essas coisas, beleza? A drill se faz assim, eu tenho todos os Wrafts pra fazer ela Então a gente já vai fazer agora, beleza? É, no comecinho do vídeo mesmo galera No comecinho do vídeo mesmo E eu quero estar posicionando ela à direita aqui galera, peraí Peraí, peraí Celular, vou posicionar à direita Acho que agora... Não, aí tá bom Bom, então tá Vamos pegar aqui então os itens pra fazer ela Que é três diamantes Dois desse, uma bateria e um circuito E só, né? Bom galera, então a gente vai fazer a nossa drill Aqui Né? Que vai ser muito importante aqui também Pra nossa mineração Essas coisas, beleza? Então em um, dois, três e Galera fez a nossa drill Nossa drill está aqui na nossa mão Já Então é, né? Bom galera, eu vou dar uma pequena demonstração pra vocês Do que que ela pode estar fazendo Né? Eu vou dar uma pequena demonstração pra vocês Do que que ela pode estar fazendo Aí Aqui, né? Temos aqui Então a gente precisa fazer o que galera? Deixa eu só Opa Não tá indo Peraí galera que eu já volto Eu vou tentar resolver Esse problema aí da drill E eu já volto, beleza? E galera Consegui resolver Era só uma coisa, né? Que era pra Tá resolvendo aí E eu resolvi Era um bug aí, parece Tá então galera Olha aí Nossa drill Como ela funciona bem galera Pra quebrar nossas coisas Essas coisas, né? E... E é, né? A gente tá vendo como ela é boa Útil pro nosso canal aqui Pra essa... Esse mod aí, né? Esse mod ele tá bem completo mesmo galera E outra galera Uma coisa É que um inscrito falou Olha aqui galera Já tem ferro aqui Então vamos pegar esse ferro aqui Né? É, então um inscrito aí Falou pra mim, né? Que... Tem um... Tem uma máquina, né? Aqui no... Nessa... Na série, né? Tem uma máquina aqui Que tipo Ela é... Ela é de vez de... De tipo... É tipo uma fornalha Só que tipo Ela duplica Ela duplica os itens, né? Então... Eu achei ela Que ela vai ficar um pouco útil Aqui pro canal Pra gente, né? Poder tá usando ela aí E... Aí eu não sei muito bem Como que é que se faz E... Nem qual que é a máquina, né? No caso Não sei E não tá subindo Não sei porquê Ah, sobe Né? Eu não sei E... Também galera Essa máquina Essa... Essa... Que tem aqui, né? Ele também serve Pra gente tá poder Tá... Tá quebrando terra também Essa drill serve também E ela é bem resistente Como vocês tão vendo aí Quebrar aqui também Pra poder subir Ai... Vai, sobe, sobe Meu cachorro ficou preso Ficou preso Por que ficou preso? Porque é burro É burro Galera, pera aí Eu vou subir lá em cima Eu já volto Então eu subi, né? E... Já tô aqui com o meu cachorro E, né? Então é, né galera? Fizemos a drill Pegamos um cachorro E... E é Então é isso, né galera? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Dê um like Dê um favorito Se inscreve no canal aí Se você não for inscrito É isso, né galera? Eu só quero tá falando Uma última coisa Antes de... De me despedir Né? Da minha capa nova Né? Da minha capa nova Que eu fiz aqui Pro canal Aqui, né? Que ele de baixo tem Em cima tem um L E debaixo tem um D De Lidroid Aí vocês já devem ter... Já devem... Tá, né? Ligados aí Do que que é Então, mas é isso, né galera? Espero que vocês tenham gostado Dê um like Dá um favorito Não sei porque eu tô voando Mas vamos lá Vamos tirar esse bagulho aqui Que eu não quero Beleza Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Dê um like Dê um favorito Se inscreve no canal Se você não for inscrito Valeu, galera E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau